Olá, meus amigos, minhas amigas de Conceição. Nós estamos aqui desde ontem à noite visitando essa bela cidade, acompanhada e atendendo o convite do meu amigo João Deon. Nós participamos ontem da Fecha de Santo Expedito e testemunhamos a devoção aqui do nosso povo de Conceição por esse santo tão importante. Dizer da alegria de poder falar com você, Gilberto Anjo, para todo o Vale do Pinhacó, através do seu portal. E daqui a pouquinho nós vamos visitar o Videl, porque temos um projeto importante no governo do Estado, o recurso, emenda do deputado Aguinaldo Ribeiro, que alocou esses recursos em Brasília, e da senadora Daniela Ribeiro, que vai permitir que a gente faça adequações nas nossas estradas, seja calçamento, seja asfalto, seja construção de passagens molhadas, de pontos, de bueiros. E aí nós vamos visitar o Videl. Há um pedido do nosso querido João Deon para que a gente possa fazer essa ligação da PB400 até o Videl, através de uma malha asfáltica. Nós vamos lá ver a possibilidade de atendimento. É um contrato via Caixa Econômica Federal que precisa cumprir umas exigências. Cumprindo as exigências, certamente vai ser incluído. E daqui a alguns meses a gente vai estar indo para o Videl de asfalto. E aí eu quero também aproveitar a audiência do seu portal para dizer algumas ações que a Secretaria de Agua, Pecuária e Pesca tem feito e tem se preparado através, por determinação do governador João Azevedo, essa missão que é nos dada. A gente tem tido um olhar diferenciado na certificação das agroindústrias, das cooperativas, das empresas privadas mesmo, porque a gente tem uma visão de que é preciso estruturar a comercialização. Porque senão o produtor produz e não tem onde vender e aí não tem preço para vender. Você pode pegar, por exemplo, o preço do litro de leite, né? Se tiver uma demanda alta, isso aí é mercado, esse preço vai cair. E tendo várias empresas, vários laticínios, queijarias certificadas para vender e escoar essa produção por todo o Estado, por todo o país, certamente vai absorver, vai consumir um volume maior desse produto e vai gerar mais emprego. O emprego no campo se gera muito rápido. Aí outras ações, a gente está montando programas de distribuição de máquinas, de implementos, que possam ajudar o homem do campo. A reestruturação, a organização de feiras e exposições de animais é que nós já temos previsto para esse ano, e em maio nós vamos estar anunciando um calendário estadual, anual de realização de exposições e feiras. Nós já temos marcado aqui uma em Itaporanga e outra em Pinhacó, exposição de leite, se eu não me engano expor leite, eu não lembro exatamente agora o nome. Mas a gente vai dialogar para que o ano que vem também a gente possa incluir conceição nessa relação de municípios a realizar essas exposições. A determinação do governador João é que a gente visite os municípios, levanta as demandas e possa estar atendendo, porque é um setor importantíssimo, o setor agropecuário é importantíssimo. E a pesca também, que faz parte da SEDAP, a Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca. Hoje ainda vou passar em São Gonçalo, fazer uma visita lá com o pessoal do DENOX, que a gente possa reestruturar lá uma unidade de produção de alevinos. Aqui nós temos uma muito próxima em Itaporanga, que produz algo em torno de 5 milhões de alevinos, que a gente possa dobrar essa capacidade, porque como foi um ano muito bom de chuva, a gente possa estar a partir de julho no sertão, distribuindo esses alevinos, fazendo povoamento, porque é importante, é alimento gratuito para o nosso povo. Então são várias ações, e nós estamos muito motivados a trabalhar pelo povo sertanejo, pelo povo da Paraíba.